Eu sou desalente Saiu de manhã, a noite eu regresso Eu faço sucesso naquele mundão Começa segunda e até sexta-feira Eu faço caieira e queimo carvão Eu levo o almoço no velho Borna Pra dependurar no gancho do galho Levo o meu cachorro chamado Guido Que caça tatu enquanto eu trabalho A noite eu regresso pro ranjo cansado Lá é meu reinado com pouca estrutura Não vou no açougue nem passo vontade Porque toda tarde eu trago a mistura Assim é a luta que eu levo seu bolso Eu acho um colosso e gosto demais Não devo no banco, eu bato no peito Na cama que eu deito, eu descanso em paz Aquilo que eu compro eu pago no ato Se não for barato eu não pago ágio Meu burrão me leva com todo acessório Não usa petróleo, nem pago pedágio Eu vivo na roça, na minha balhoça Só vou na cidade no dia de feira Faço minha compra na venda da praça Tem fome e cachaça pra semana inteira O meu burrão baio vai cortando atalho Derrubando orvalho, abrindo porteira Meu burrão ligeiro do casco ferrado Não chego atrasado, nem como poeira Eu vivo na roça, nem como poeira